Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nessa semana nós tivemos Movimentos novamente, a gente já tem ali os preços mais baratos pagos em grande parte dos ativos do portfólio, muito próximo da precificação que a gente tem hoje em dia, então não faz sentido ter aumento em posição e falta caixa para aumento em posição nas operações como o Grupo Caso Bahia, que caiu ali abaixo do preço mais pago. Então, com muita calma e mantendo o portfólio, a gente passa diretamente ao que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 1º de novembro. Lembrando, as análises aqui na descrição, a gente já tem ali, as novas já estão saindo, aqui desse descontado aqui, acho que a gente tem só a Log, mas de qualquer forma, Log e Neo Energia, já analisados no terceiro trimestre, a gente entra agora na Semana do Inferno, que é justamente a semana com 350 mil liberações de resultado do portfólio, e a gente deve ter um final de semana próximo e bem agitado com relação às análises. Eu falo aqui um pouco, mas é bem importante assistir as análises completas. Eu vou botar aqui embaixo também o aquecimento do terceiro trimestre de 2024, para justamente a galera que achar que as análises estão um pouco passadas já poder assistir o aquecimento para ver o que eu espero do resultado futuro dos ativos em geral do portfólio. A gente começa com o Fleury, que volta para cá, a operação com a fusão com o Hermes Pardini, com um direcionamento bem positivo, ainda longe de aferir todas as sinergias, e isso daí num andamento bem positivo, com lab-to-lab vindo de Hermes Pardini e o laboratório próprio mais forte no B2C, direto com o cliente mais forte nas marcas da Fleury. A Log começando a ter uma vertente mais forte de crescimento com a parte de desenvolvimento de galpões para venda já, então deixa de ser reciclagem. A gente viu claramente na última análise o crescimento agressivo de produção e de venda de ativos, de modo a justamente aquilo de ser parte do negócio, ela tem trabalhado de forma sanfonada com a alavancagem, de modo que a alavancagem reduz quando ela começa a vender mais ativos de uma forma mais agressiva e começa a aumentar de novo quando ela começa a aumentar a produção para justamente continuar com esse ciclo. Então a gente começa a avaliar mais de perto o lucro líquido consolidado e não só a operação de locação, que deixa de ser a única parte relevante da operação. Antes a reciclagem, agora de fato desenvolvimento não confirmado pela gestão, mas claramente ali pela evidência empírica se mostra dessa forma. Grupo Açaí ali, Grupo Açaí. Açaí com o crescimento mais forte feito por alavancagem durante o período da compra das lojas do Extra, do Grupo Pão de Açúcar, a gente viu aquilo ali ser comprado e aí pago, isso daí levanta ali uma alavancagem consideravelmente. Além disso, todo o processo custoso ali de remodelagem das lojas, de qualquer forma isso resultando num processo bem positivo para a margem ebítida especialmente, onde a gente vê o crescimento contínuo da margem e as lojas ainda em maturação, então bastante espaço para crescimento. Ela reduziu a previsão de investimento para o ano de 2025 de 20 para 10 lojas, justamente para poder forçar e acelerar mais forte a redução na alavancagem, o que acaba sendo bem positivo. Eu gosto da visão previdente da gestão. Cruzeiro do Sul Educacional entregando resultado com crescimento consistente, positivo, desde o IPO, o preço derretendo na direção contrária, muito mais por um receio do mercado com o setor do que com a operação, faz zero de sentido. Infracommerce, passando por um momento mais complicado, a gente conseguiu a liberação recentemente do capital de giro, de caixa para capital de giro. Alinhado ali era algo que era dependente do andamento para frente da reestruturação da alavancagem, da estrutura de capital, de modo que isso aí acaba sendo um sinal de que a estrutura de capital está indo em uma direção de, de fato, reestruturação, deixando de ser só um acordo vinculante e passando ali, a gente deve ver claramente logo, logo, mais informações no que tange isso, mostrando ali a capacidade da operação de pelo menos reestruturar a parte de endividamento, partindo para cima de redução de custos e remodelagem ali com os clientes, para a gente ver justamente qual é o horizonte da operação. Não me disse isso da operação, porque a precificação está precificando o apocalipse e eu não acho que o apocalipse é o mais provável aqui na empresa. Minerva, com fechamento, pagando o restante do 7,5 bi para a Mafig, pelas 16 plantas e um centro de distribuição, abre um horizonte agressivo de crescimento. A capacidade de geração de fluxo de caixa deles mostra dificuldade zero de redução da alavancagem com o tempo após a compra, especialmente com o aumento do tamanho da operação, que deve crescer ali no faturamento pelo estimado por eles na faixa de 40%, 45%. Eles falaram 43%, mas é sempre bom ter uma margem, porque não tem propriamente como prever exatamente o que vai ser. De qualquer forma, a operação ali fica dessas 16 plantas e um centro de distribuição, se não me engano, sem duas plantas que eram os do Uruguai até o momento, mas a gente ainda tem ali, foi negado pela segunda vez pelo CAD Uruguai a compra, mas ainda tem ali recursos a serem feitos, de modo que ainda pode se vir a ser liberado as plantas no Uruguai para Minerva. Isso é um pedaço bem menor do pacote como um todo, então de qualquer forma não afeta propriamente a dinâmica ali a ser assumida pela operação. A MRV vem melhorando, trabalhando ali para melhorar a operação e voltar a níveis atuais de rendimento há bastante tempo, quando a gente olha as novas safras em 34% de margem bruta, é algo que mostra uma evolução contínua e bem positiva da operação. Geração de fluxo de caixa nesse trimestre, que deve ser acompanhada pelo próximo, dado que eles esperam atingir o Guidance, nesse trimestre em 154 milhões, já demonstrado pela prévia operacional, é algo que mostra a capacidade da operação de ir na direção de melhoria contínua. Vejo aqui um horizonte bem positivo, especialmente se a gente tiver a separação da Résia, o spin-off da Résia, de modo a tornar mais claro para o mercado como um todo a avaliação das duas operações, dado que a Résia trabalha com fluxo de caixa bem mais intermitente do que a incorporadora, que é a que consegue gerar fluxo de caixa com mais consistência no tempo. Grupo Casas Bahia, resolvido a estrutura de capital, a gente passa basicamente a esperar a melhoria contínua da qualidade operacional, demonstrada claramente pela melhoria da margem ebítida, e evolução nas partes de fulfillment. O banco sempre entregando um resultado muito consistente, com inadimplência level, um nível consistente, perdas também, com o crescimento do tamanho da carteira, e a gente deve ver cada vez mais o FDIC substituindo empréstimos com o banco, o que claramente melhora empréstimos com o banco, não, mas o limite do banco para poder financiar terceiros, o CDCI, o que claramente libera mais espaço para operação, para operar mexendo, fazendo liability management, fazendo gestão da alavancagem. Dinâmica bem positiva, o preço precificando o fim do mundo, que não faz qualquer sentido. O preço, quando antes da reestruturação do capital, estava bem mais acima do que o preço que está agora, o que claramente mostra a irracionalidade. Guararapes, entregando resultado melhor do que o pré-pandemia, 2019, e o precificação abaixo do pior momento da pandemia, em março de 2020, quando não tínhamos todas as lojas fechadas. Isso não faz nenhuma previsão de vacina, nada disso, isso aqui não faz qualquer sentido. Edux, também no setor de educação, então também penalizada pela visão do mercado com relação ao setor, que não tem qualquer racional. A operação entregando resultado consistente e positivo com redução de alavancagem há bastante tempo, forte geração de fluxo de caixa, não vejo qualquer racional para essa dinâmica. A Pets, entregando resultado resiliente há bastante tempo, o terceiro trimestre, deve mostrar uma melhoria, como a gestão já tinha visto na entrega do resultado do segundo trimestre, que já tinha alguns meses caminhados do terceiro trimestre, de modo que, além disso, além da fusão com a Cobase, que deve gerar bastante sinergia, a gente tem, e não deve gerar propriamente canibalismo, a gente tem também uma dinâmica bem positiva de melhoria do cenário para o mercado pet. Azul fez uma reestruturação, está fazendo uma reestruturação, reestruturação não, mas está fazendo ali liability management, gestão da alavancagem, tem conseguido, com proeza, os 3 bilhões com arrendadores e OEMs, e agora levantando 3 bilhões de reais, 500 milhões de dólares agora com os credores, de modo que vai reestruturar a alavancagem sem grande dificuldade. A dinâmica ali é de melhoria contínua, a gente teve um trimestre no segundo trimestre, mas pesado por fatores pontuais, vinculados ali a dólar, vinculados a não operação do aeroporto de Porto Alegre, atraso na entrega das aeronaves da Airbus para voo internacional, então assim, nada que seja estrutural da operação, a gente deve voltar a uma dinâmica, eventualmente, de melhoria contínua do EBITDA, e dependendo da dinâmica do governo, possivelmente a redução, a gente já teve a redução forte no querosene de aviação, possivelmente um auxílio disso com a redução do dólar, e aí dependente claramente da dinâmica do governo de corte de gastos ou não. Cogna, mais uma daquelas afetadas pelo setor educacional, não vejo qualquer sentido, aqui a gente pelo menos teve algum nível de dificuldade durante o pior momento da pandemia, a operação teve que reestruturar bastante coisa, mas vem numa entrega consistente, é muito positiva, há bastante tempo a precificação não condiz com isso, de modo que a gente vê um desconto considerável na operação. Quando a gente olha a qualidade operacional entregue hoje em dia, a redução consistente do nível de alavancagem, não vejo qualquer racional para a precificação nesse nível, todas as três de educação aqui devem ter um crescimento estupendo, agressivo, uma vez que a gente passe desse momento do mercado agindo de forma irracional por receio excessivo, por medo percebido, por bisco percebido excessivo, medo excessivo. A multi tem aí, vem de um trabalho forte para a melhoria da qualidade operacional, teve uma afundada forte no quarto trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2023 por outros motivos, e aí a gente veio justamente tentando durante o ano de 2023 zerar a alavancagem, foi zerada, a operação se tornou caixa líquida, hoje com caixa bem sustentável, bem positivo, 200 e tantos milhões, e agora a gente passa justamente nesse ano, a gente passou a trabalhar ali a melhoria contínua da qualidade operacional, que tem sido feita agora com algum nível de atraso, por causa da seca no norte, que acaba afetando a operação na Zona Franca de Manaus, e também por algumas questões ali pontuais no meio do período de reajuste da operação, nada que me afete negativamente de forma alguma, como o dólar também tem afetado aqui com algum incômodo. Lojas Renner, entregando resultado melhor do que o pré-pandemia, preço abaixo do pior momento da pandemia, zero de sentido assim como o Guararapes, aqui é dinheiro de graça. Zemp, vem com a estratégia mais agressiva após a tomada de controle de um badala de crescimento forte, robusto, a gente teve aí a absorção da operação da Starbucks, ainda não passou ali pelo balanço da operação e tal, deve ter algum nível de abertura pró-forma no próximo balanço, e também assumindo paulatinamente a Starbucks, fora o crescimento com melhoria contínua das operações de Burger King e Popeyes, que a gente tem acompanhado constantemente. O aumento de capital privado de R$ 450 milhões recentemente deve ajudar consideravelmente a reduzir ainda mais a alavancagem, que já não estava num momento incômodo, e ainda assim financiar, azeitar a ampliação da operação no que tange entrada de novas operações, no caso Subway e Starbucks. Zero de racional com relação ao preço, que está nas mínimas históricas da operação. A Alpargatas. Fala, galera, desculpa, derrubei aqui umas coisas na mesa aqui, acabei tendo que parar o vídeo de editar para juntar. A gente continua com a Alpargatas. A operação vem também de um momento mais difícil com relação à qualidade operacional, e aí com isso a gente viu a evolução contínua com redução da liquidez, isso quer dizer com melhoria da liquidez, redução do endividamento, trabalho ali em todo na melhoria da qualidade dos estoques, e agora a operação basicamente passou da fase de reestruturação e se encontra numa fase de, pura e simplesmente, aguardar a melhoria contínua. Possivelmente a gente já veja nesse próximo trimestre caixa líquido para a operação. Ela vem ali, não vai ter tanta liberação de capital de giro, mas ainda deve ter uma continuidade na forte geração de caixa que ela vem tendo, talvez um pouco mais modesta, mas na forte geração de caixa que ela vem tendo desde esse trabalho de melhoria da operação. A Moble com a fusão da Tokstok entra numa situação bem positiva de geração ali de ganho de escala para a operação da Moble e reestruturação do endividamento com o auxílio de uma operação de maior porte para a Tokstok. As operações não têm dificuldade, agora que eu vi que estou sem óculos, as operações não têm dificuldade com questão de canibalismo de clientes, elas trabalham com focos em público-alvos diferentes, de modo que é bem positivo, deve agregar bastante o uso da Moble Log, por exemplo, para a Tokstok, a capacidade de trabalho da Tokstok com margens maiores para aprendizado da Moble, a gente deve ter um horizonte muito positivo. A Serena, feitos os investimentos mais agressivos recentes, fica com a abertura para o mercado americano, que tem pago ganho por investimento de forma mais agressiva, para empreendimentos de energia sustentável. A operação deve ter o funding do cluster Good Night One, o Good Night, na verdade, que está nos Estados Unidos, o Good Night One já está feito, agora partimos para o Good Night Two, e no Texas. E com isso, a gente deve ter justamente uma liberação de caixa considerável que vai servir para reduzir a alavancagem e possivelmente para distribuição de caixa para os investidores. O grid com resultado medíocre no trimestre passado, a operação vem fazendo um trabalho forte de substituição de clientes non-core por core, alterando ali para focar nas partes que são mais rentáveis para a operação. Uma vez que a gente tem isso feito, a gente deve ter, dado que a gente trabalha com tecnologia, que o ganho marginal para um cliente a mais é muito agressivo, uma vez que o custo marginal de adição de um cliente é pequeno, e aí todo o capital vem basicamente ali como ganho, dado que o que tem antes de entrada de capital já está pagando pela operação. A Melnick, para fechar aqui, tem feito um trabalho muito positivo desde o IPO, certo? De substituição de land bank por permuta para subtrair a land bank pago com cash. Mais do que isso, isso aí melhora a margem bruta, mais do que isso, tem reduzido consideravelmente o estoque pronto e não deixando acumular novos estoques prontos. A operação está cada vez melhor, o que é bem positivo. Teve um trimestre bem negativo por causa do desastre no Rio Grande do Sul. E isso daí especialmente pelo fato de ela trabalhar ali em Porto Alegre e região metropolitana e a gente ter tido ali grande parte do efeito negativo justamente naquela região. E dúvida! Duvidador sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo, ativos chamando atenção no meio do dia e a live de segunda das oito às vezes da noite tirando dúvida de vocês no final da noite de segunda-feira. Um beijo enorme para todo mundo e nos vemos amanhã. Valeu galera, beijão!